No programa de hoje, nós iremos lhe oferecer uma pequenina reflexão sobre a vida, na expectativa de que ela possa lhe ser útil. Mas antes, eu quero lhe convidar a se inscrever em nosso canal, dar like aí no vídeo e acionar o sininho. Eu sou Alan de Campos, palestrante e escritor, e este é mais um programa Momento de Reflexão. Nós temos, infelizmente, empreendido toda a força e energia da nossa alma na busca das metas que nos foram impostas goela abaixo, deixando de lado a possibilidade da realização dos nossos sonhos. Alcançando tais metas, temos nos apresentado à sociedade como pessoas vitoriosas, quando na verdade fracassamos, pois deixamos de lado os nossos sonhos. E a vida perde muito de seu sentido quando perdemos de vista os nossos sonhos. Temos nos adequado, sim, muitas críticas a regras, crenças, costumes, perspectivas hegemônicas que têm tirado de nós a nossa própria identidade, nos fazendo nos perder de nós mesmos. Temos trilhado os caminhos que os outros escolheram por nós e para nós, e que são caminhos que não possibilitam o desabrochar daquilo que dormita em nós e que é o que há de melhor em nós. Muitas vezes temos vivido uma vida que não é capaz de satisfazer os nossos mais íntimos desejos e nossas verdadeiras expectativas. Com isso, temos dado todas as condições para que a felicidade se distancie de nós, dando lugar ao fantasma da tristeza, da angústia e até da depressão. E quando a tristeza, a angústia e a depressão se instala em nós, por esses motivos, não há remédio que resolva o problema, a não ser a coragem. A coragem de empreender toda a força e energia do nosso ser na busca dos nossos sonhos, pois a tristeza impere em nós quando deixamos os nossos sonhos morrer dentro da da gente. A coragem de nos tornar aquilo que realmente somos, pois não há angústia maior do que nos perder de nós mesmos. A coragem de ir trilhar o caminho que possibilita o desabrochar daquilo que dormita em nós, que é o que há de melhor em nós, não importando qual seja este caminho. A coragem de ir atrás daquela vida que tem a ver com a gente. Pois quando a gente vive uma vida que não é capaz de nos satisfazer, esta vida tem tudo, tudo para nos trazer depressão. Por isso, inunde-se de coragem. Fuja do padrão, do já estabelecido, se necessário for. Tenha coragem, ouse e não tenha medo de ser chamado de louco, pois às vezes, às vezes é só com um pouquinho mais de coragem de loucura que a felicidade aparece para a gente. Às vezes, às vezes, é só com um pouquinho mais de coragem de loucura que a vida tem chance de valer a pena. Esse foi mais um programa Momento de Reflexão. Eu desejo que essa pequenina e singela mensagem extraída do meu livro, Faça a Vida Valer a Pena, um convite à reflexão, possa-lhe ser útil. Peço mais uma vez que você se inscreva em nosso canal, dê like no vídeo e acione o sininho. Espero possamos nos encontrar no próximo programa para mais um Momento de Reflexão.